O Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça está finalizando a análise de documentos dos servidores que tem direito a progressão horizontal. Veja na reportagem de Sandra Rocha. Tem direito a progressão horizontal servidores efetivos que atendem os requisitos da lei 8.814 de 2008. Os servidores que são efetivos, tem mais de 5 anos de efetivo exercício, e os servidores que preenchem a capacitação exigida no artigo 26 da lei 8.814. Ou curso superior, dependendo da carreira, ou comprovação de graduação, depende da carreira, ou 120 horas de curso. Esses servidores são analisados, os requisitos se preenchem, e esses têm direito a progressão horizontal. De acordo com o levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça, 1.358 servidores que ingressaram no Poder Judiciário por meio de concurso público, têm direito a progressão horizontal. Na primeira análise que foi feita pelo RH, progrediram na carreira que apresentaram o certificado, e tinham 5 anos de efetivo exercício, 1.358 servidores. 839 servidores não apresentaram o certificado adequado para a progressão na classe e que ele estava na carreira dele. Nós divulgamos a portaria desses 235 apenas apresentaram o certificado correto. 155 servidores apresentaram o certificado, mas não é o certificado exigido na classe que ele está, para a classe que ele quer progredir. Nós vamos novamente divulgar, solicitando para cada servidor o certificado que ele precisa apresentar. Quanto mais tempo o servidor demorar para apresentar os documentos exigidos, mais tempo vai levar para ter direito a progressão horizontal. Para isso é necessário observar no Olerite a classe que está, para apresentar as certificações necessárias. As informações estão todas disponíveis no portal do servidor. Os documentos devem ser encaminhados para o RH. Lá, eles passam por uma conferência, onde são analisados se o servidor tem direito ou não ao benefício e se os certificados estão corretos. Além da progressão horizontal, alguns servidores terão direito de receber o passivo. Todos os servidores que preencheram o requisito, no momento que ele preencheu os requisitos, de 5 anos de efetivo exercício e de capacitação, ele faz jus ao passivo. Então, os servidores que completaram o direito em novembro de 2012, que é os 5 anos após a lei, esses servidores têm passivo desde esta data. Agora, se eles não preenchiam naquele momento o requisito de capacitação, no momento que o servidor preenche o requisito, é o momento que vai ser calculado o passivo dele, o mês que vai ser calculado.